Olá! Boa tarde! Quem está falando aqui é Raimunda da Costa, de Teresina, Piauí. Hoje vou trazer um vídeo para vocês ensinando os cuidados que a gente tem com a Rosa do Deserto. Espero que vocês gostem e peguem tudo o que eu vou ensinar. Nós vamos começar dentro da germinação. Por exemplo, eu plantei antes de ontem sem semente negra. Olha o jeito que elas já estão. Olha o jeito que elas já estão. Tudo nascendo. Ela pipoca tudo de uma vez só. Nascidinha. Eu quero dizer para vocês, se vocês têm semente de Rosa do Deserto para plantar e têm uma viagem para fazer, você guarda as suas sementes e vá à sua viagem. E prante quando chegar. Porque quando a gente planta semente de Rosa do Deserto, você não pode sair de perto. É igual uma mãe quando ganha criança que fica aqui um mês todo só olhando a criancinha. Do mesmo jeito, é a Rosa do Deserto. Você tem que regar duas vezes por dia. Tem que botar a carecida, fugicida, todo tipo de remédio que é para não adoecer enquanto ela está pequena. Porque se adoecer, se adoecer é fatal. É por isso que tem que ter cuidado. Quando ela está maiorzinha, que você vai começar a botar ela no sol. Até para você ir no banheiro, você tem que olhar para o céu para ver se não vem chuva. Porque se vir uma chuva e pingar uns pingos grandes em cima da sementinha, arranca. Então, você tem que estar atento, direto, direto. Depois que ela cresce, que tiver maiorzinha. Aí, aqui eu tenho uma que já está com um mês. Olha o tamanhozinho, no meio copo. Quando ela fizer dois meses, aí eu vou colocar ela no copinho onze, que é esse bem aqui. Esse aqui é o copinho onze. Daqui já vem para esse copo aqui, com dois meses. Quando ela tiver com noventa dias, que ela está nesse copinho aqui, aí eu faço a pó da bical. Com noventa dias. Quando ela tiver com quatro meses, nesse copo aqui maior, aí é que a gente vai mudar ela para esse copo quinze. Tem que ir acompanhando direto. Tem que ir acompanhando direto. Não pode pegar uma rosinha desse tamanho aqui e plantar logo no vaso desse tamanho aqui, não. Grandão, não. Tem que ser seguindo as regras. Aí, nesse pote aqui, o pote quinze, aí ela já está maior. Olha o tamanho do vaso. Aí, ela já vai florir. Aí, eu já tenho feito a pó da bical. Ela vai vir mais galho, como essa daqui eu fiz. Já tem três galhos, já tem flor. E agora, no dia onze, é que ela vai fazer quatro meses. Pois é, meus amigos. Aí, depois desse copo aqui, desse vasozinho de o quinze, que a gente muda para esse aqui. Que é o vinte, vinte e dois. Aí, que ela já está grande assim. Dá trabalho. Trabalho. E você não queira saber. Aí, chega uma pessoa aqui. Como que essas telas aqui eu vou arrumar para ele aí, depois eu arrumo para tudo, viu? Continua esse negócio aí. Chega uma pessoa aqui. Aí, pergunta. Dona Raimunda, você tem samambaia? Digo, tenho. Dona Raimunda, você tem comigo? Ninguém pode? Digo, tenho. Dona Raimunda, você tem alecrim? Eu digo, tenho. Aí, eu digo. Mas, eu também. Tem muita rosa do deserto. Lá no meu quintal tem muitos. Ah, não. Rosa do deserto eu não quero, não. Eu não gosto de rosa. Rosa. Oh, meus amigos. Quem que não gosta de rosa, meu Deus? Rosa é uma obra de Deus. Rosa do deserto é uma terapia. Rosa do deserto é amor. Rosa do deserto é saúde. Rosa do deserto é para tirar as coisas ruins da cabeça, da mente. extremamente com tirra rosa do deserto. Compre só uma, para ver se você fica só em uma. Eu comecei com duas, ainda não está com dois anos. Está com um ano e pouco. E eu quero dizer para vocês que eu já tenho mais de duzentas. Desculpa aí. Eu já tenho mais de duzentas. E estou com a lista no caderno para me pedir mais. Todas que passam nos vídeos. de bonita eu quero. Pois é, meus amigos. Eu não acredito que ainda tenha pessoa que diga que não gosta de rosa do deserto. Porque rosa do deserto é amor. É saúde. É uma obra de Deus. E é tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Aí também tem outras pessoas que chegam. A gente está com esse trabalho todo que eu lhe mostrei aqui desde a germinação. Eita tosse. Aí chega. Você tem rosa do deserto? Tem. Quanto que é uma dessas? Vamos supor. Eu digo é cem reais. Uma prata desse tamanho. De buquê. Olha aí como ela está de volta a um. Agora que começou a abrir. O caldeco desse tamanho. Aí ela vai e diz assim. A pessoa diz assim. Bem ali a dona Maria está vendendo de vinte. Eu digo. Pô, vá para lá. Pode ir comprar. Eu não me exango não. Pode ir. Pois era, meus amigos. O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês deixem seus comentários. Que vocês são bem recebidos. E um abraço. E tchau.